E atenção, porque tem novidade aqui na Vivaz Colchões, na Avenida Floriano Peixoto. Gente, é o seguinte, hein? Mais uma grande marca acaba de chegar em Uberlândia, uma marca de colchão. Uma das maiores produtoras de espuma da América Latina, que é a Pro Relax. Essa marca é fantástica, são colchões de mola, colchões super confortáveis. E você tem o Pro Relax agora aqui em Uberlândia. Estou aqui com o gerente da loja, que é o Fábio, aqui da Vivaz Colchões. Queria que você falasse um pouquinho da qualidade desse colchão e das promoções que ninguém pode perder, né? Tá certo. Então, nós temos aqui hoje na nossa loja toda a linha da Pro Relax. Temos aqui colchão de mola, espuma, temos box baú também, com preço especial. Nós temos aqui o conjunto Bale, R$ 1,58 por R$ 1,98, apenas R$ 12,175,90. É um conjunto Bale da Pro Relax, top de linha. E tem também o Pro Relax casal, o colchão Rubi. Isso. Temos também um conjunto de colchão de mola Rubi, também com preço especial. Apenas 12 pagamentos de R$ 122,90, tá muito barato. E é claro que aqui vocês representam também a marca Perfecto, que é um colchão também de altíssimo nível e o preço tá especial, né? Olha só, gente. De R$ 2.129,00 por apenas R$ 1.490,00. Aquele colchão do seu sonho, que você sempre quis comprar e não comprava porque achava muito caro, essa é a hora. E são poucas peças, viu, gente? Então, corra pra cá. São apenas duas unidades desse box por apenas R$ 1.490,00. Não dá pra perder. Corra pra cá. A Vivaça e Colchões, que tem Pro Relax e Perfecto, está aqui em Uberlândia, na Avenida Floriano, número 2023, e com estacionamento logo em frente. Obrigado, gente.